E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no Mundo de Bob E o vídeo de hoje, talvez tenha um subidinho aí no fundo Porque botei o ventilador, porque tá muito, muito quente Infelizmente, quando a gente tá gravando, as janelas não podem ficar abertas Pra tentar impedir um pouco o barulho da rua aqui pra dentro Mas vamos lá, meu, olha esse shape atrás de mim Tem três shapes aqui na mesa e tem mais alguns atrás da câmera E, obviamente, vocês perceberam, são todos da Sector 9 E, infelizmente, como vocês viram no título deste vídeo É o fim da Sector 9 no Brasil Na verdade, faz um tempo já que chegamos ao fim Porém, a Primax, que é quem importa aí o Sector 9, tipo o distribuidor oficial Tava com o estoque legal ainda E isso aqui são basicamente os últimos shapes deles Então, meu, você vai estar encontrando algumas lojas, talvez alguns shoppings São shapes e longs e peças que já estão faz um tempo Com essas lojas e eles não conseguiram vender Então é isso, gente Então, Sector 9, por enquanto, acabou no Brasil Mas aí, Bob, não vai ter mais Sector 9 no Brasil? Cara, não sei te dizer, de verdade Que nem a Landiats Tipo, Landiats já era, quem trazia não traz mais E aí, vai ter? Não vai? Não sei Então, muitas vezes, empresas aí que a gente nem imagina Vão, falam com as marcas, viram importadores oficiais Enfim, tem uma série de coisas aí que eu também não sei explicar muito bem E, então, pode ser sim que um dia tenha alguma outra marca que vai trazer Landiats Que vai trazer Sector 9 Não sei, mas, infelizmente, é isso Enquanto, acabou E... Cara, peguei esses shapes aqui pra vocês Muito, muito legais Esse aqui que eu tô pensando em pegar pra mim Esse daqui, cara Nossa Esse daqui é um ProModel Da linha do Jimmy Riha E, cara Tem um concave legal Tem um Michael Dropzinho aqui no meio Aliás, desculpa Aqui na frente, aqui atrás Ele tem um Tailzinho, cara Muito legal Tony Maple Canadense Esse daqui eu tenho mais Três ali Um aqui E aqui na mesa, por exemplo Tem uma pegada parecida com esse Que é o Mini Daisy, cara Mini Daisy esse daqui Mesma coisa Michael Dropzinho Cara, eu acho que é o mesmo design Mas, beleza Tem um Tailzinho também Tailzinho aqui Tony Maple Canadense Muito legal Agora, por que que esse daqui Não tá de pé aqui a amostra? Cara, eu tava com acho que Cinco ou seis shapes do Mini Daisy E... Já era Esgotou Medi tudo Tava com um preço muito bom Eu mantive num preço muito bom Né? Como eu falo pra vocês Não tô aqui pra tentar sacanear ninguém E tento brincar aí com os preços justos E... Cara, o pessoal Que me segue no Instagram Aqui em cima Arroba Mundo de Bob 22 Meu Viu os stories Tinha stories mostrando esses shapes Com preço Tudo Por exemplo, aqui tem o Lace O Lace foi Um Oxen que não coube aqui Pra mostrar pra vocês Também já foi Então é isso, galera Então quem me segue no Insta Acaba sabendo antes Esse daqui, meu pessoal Fechou Hum, chave de ouro E... Bem Então o vídeo é esse Que eu tava falando aqui com vocês E vão estar montando esses três longs Cara, cansativo demais Botar truques em três longs na sequência Beleza Truques montados Então eu vou falar pra vocês as peças que eu tô montando aqui Esses dois aqui são basicamente gêmeos Então temos aqui Mini Days Um na cor amarela Vou mostrar aqui pra vocês um pouco E o outro é um verde Também vou mostrar aqui pra vocês um pouco Hum... Os três estão sendo montados com o Truque Attack 160mm Eu ia montar com o 180 Só que aí eu botei o 160 em cima, cara Eu vi que ele dá certinho no shape Ó Hum... Perfeito Então os três são Mini Days da Sector 9 Os três estão com o Truque Attack 160mm E... Esses dois daqui Os dois estão com rolamentos Black Sheep Que é aquele mais simplesinho E... Os dois daqui vão estar com rodas Face Skate e Chalk Beleza A única diferente é que esse daqui é roxinho E esse daqui é azul Então eu vou montar esses dois E... Já volto Beleza Montei esses daqui Então as rodas estão montadinhas Vou montar esse último E finalizar a nossa conversa Hum... Por que eu deixei esse daqui por último? Porque esse daqui tá com pelo menos as rodas da Sector 9 também Então tá com umas rodinhas da Butterballs E... Por isso que eu queria finalizar o assunto falando também das peças Não apenas do shape Hum... Gente... Rolamento Nossa, cara Quem me acompanha faz um tempo vai lembrar do seu rolamento PDP Da Sector 9 Que era uma Back 5 Cinza Nossa, cara Custo-benefício Muito legal Eu acho que era tipo Cinquenta e cinco Secenta reais Alguma coisa assim Porque o dólar tava mais baixo, né? Então, meu Cinquenta e poucos reais Num rolamento a Back 5 Da Sector 9 É... Bons tempos E... Meu... Acabou faz muito tempo Um rolamento que eu vendi muito bem também Nossa, ainda bem que eu vendi? Foi Sector 9 Platinum Que é um rolamento a Back 9 Cara, o rolamento é bonito Era muito, muito, muito bom E... Acabou faz um tempo já Faz um bom tempinho que acabou O que eu tenho por último, gente Eu tô com duas caixas, na verdade De rolamento a Back 7 Cosmic Da Sector 9 E... Aquela coisa Acabou essas duas caixas Já era Não vou conseguir repor E quando eu falo essas coisas Meu, não é só, tipo Vocês têm que comprar logo É um toque também Pra vocês comprarem Repito Independente se for comigo ou não Só que... Também que eu fico chateado, né, meu? Porque eu fico pensando Pô Todas as marcas da hora Tá acabando Sabe? Então Pra fazer vídeo Pra fazer review Vai ser bem mais limitado Ah, cara Sei lá É... Eu sei que não vai ter Novidade chegando Dessas marcas Então É uma pena Realmente é uma pena Isso Não quer dizer que Vai parar O canal Nem nada Mas Que vou ficar bem limitado Com algumas coisas Pra poder mostrar pra vocês Então, beleza Rodinha de Butterball 70mm Colocando aqui Rolamento da Minilogo Minilogo também Tava difícil de achar Ele botou um pouco Só que Minilogo Headbones, cara O preço subiu muito Pequeno momento Nostalgia Cara As rodas da Butterball Tinha a opção Da Nineball Tinha a Butterball 70mm Tinha a Butterball 65mm Tinha a Butter Sauce As Skittles Tinha todas as cores Tinha o Slick Shoes Aliás, ó Aqui em cima Tem um vídeo Com as rodas da Butterball Numa época aí Ai, cara Era legal E esse daqui Butterballs E são amarelinhas Pra combinar com o amarelo Aqui do Shape E é isso Ah Os truques da Second Line É o truque da Goldwing Você ainda vai achar O Sidewinder por aí Sidewinder é aquele Que são dois andares É tipo Como se fosse dois Ele é duplo E por que você ainda acha por aí? Porque ele era bem caro Tanto é que Eu não peguei muito não Pelo preço E os truques da Goldwing Também Já era Acabou Tinha alguns com as cores Muito loucas Bem legais mesmo Qualidade da pintura Muito boa Do material todo Muito legal Dos amantecedores Enfim Então isso aí Já era E eu acho que Eu apertei todas as peças Shapes Falei aqui pra vocês Truques da Goldwing As rodas da Sector E falei dos rolamentos Então É isso, gente Luva Você ainda vai achar Bastante luva por aí E talvez umas roupas Camiseta Boné Isso talvez você ainda encontra Em algumas lojas Tá ficando bonito esse, hein? Tá ficando bem legal Isso aqui E eu tô com uma luz A mais Vindo aqui Que tá fazendo muita sombra Mas eu não tô afim de mexer Então vai ficar Assim mesmo Beleza Então galera Esses shapes aqui Estão disponíveis ainda Vai lá Fala comigo no Instagram Não Não tá fácil Eu conseguir responder Vocês Não é porque tipo Ah, porque o canal cresceu muito Cara, vou dizer mais Que as vendas subiram muito Por incrível que pareça Agora na quarentena Subiu bastante as vendas Olha que bonito E as peças Tão acabando Então cara O pessoal fala Pô, coloca isso no catálogo Meu, esses shapes aqui Eu falei que tinha 5 ou 6 Não chegou Aí pro catálogo Não chegou a dar tempo Entendeu? Joguei lá nos stories Meu, já era O pessoal vem perguntando Vem fazendo pedido Vem escolher as peças Então já foi Entendeu? Não daria nem tempo De colocar no catálogo E ele respondia a todo mundo Mas esses daqui É o que eu tenho Esse daqui vai acabar Eu tô com alguns shapes da Arbor Eu tô com alguns shapes do canal Então, meu É isso gente Muito obrigado Me fala aí O que vocês acham sobre isso Você acha que as marcas voltam? Você aproveitou? Você comprou um long bom? Você sente muita diferença Quando você pega Ou monta um long desse nível Dependente da marca Loaded Landiats, etc Comparando com aqueles da Centauro Net Shoes Americanas Porque tem pessoal Que acha que é só Papo furado meu Tem pessoal que acha Que é tudo mentira Então Comenta aí Você que já tem Essa experiência E esse daqui, cara Eu vou fazer aqui em cima Esse aqui De uma escrita Chamada Rafaela Meu Ela é muito gente boa Ela tipo Maratonou meus vídeos aí E ela pediu Para eu Autografar Beleza Autografado Rafaela Muito obrigado E pela consideração Muito obrigado Por estar maratonando os vídeos E gente É isso aí O vídeo encerra por aqui E o título Não era clickbait O fim Da Sector 9 no Brasil Muito gente Muito obrigado Deixa aquele like Comenta aqui no vídeo Se inscreve Se você ainda não é inscrito E até a próxima O вообще E até a próxima Até a próxima